Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no meu canal e como eu falei pra vocês, mais um vídeo do Tio Close, o OVFANS brasileiro, é! Tem uma novidade, um serviço, uma funcionalidade muito legal que só o Tio Close tem, que vai ajudar muito de vocês a vender seus próprios packs. É verdade, nesse meio tempo, quem já me conhece, né, visita meu canal, já assistiu alguns vídeos, sabe das minhas recomendações, sugestões, de vez em quando alguém me pergunta, Fabrício, por que você não faz um vídeo ensinando as pessoas a vender packs, né, packs do pezinho, packs de axila, packs não sei de que, enfim, packs de fotos, vídeos, né, mas o pack, o pack é um pacote de mídias digitais, tá gente? Pode ser vídeo, pode ser foto, pode ser só vídeo, pode ser só foto, enfim, muita gente pede e eu não tinha muita experiência nessa área até, obviamente, a Tio Close inventar esse serviço e eu vou falar como que funciona esse serviço passo a passo, direitinho, aqui no meu canal. Então fica até o final, inclusive, compartilha esse vídeo pra quem quer vender pack, quem tá desempregado ou quem quer ter uma renda extra, gosta de ter um dinheirinho extra, quer vender seus packs ali, mas não quer ter um serviço, né, de mídia, de streaming, enfim, quer só vender os packs, tá ótimo, então esse serviço vai ajudar muito, então compartilha que essa pessoa com certeza vai gostar da sua sugestão. Antes de continuar, como é tradição do canal, eu vou só pedir pra rodar a vinheta, pra vocês conhecerem o meu cantinho, quem não conhece, enquanto roda a vinheta, dá aquele like bem gostoso e, se possível, se inscreve no canal. Então, já voltamos, roda a vinheta e fica até o final, viu? Bom, já voltamos e se vocês não conhecem a Tio Close, eu fiz um vídeo aqui no meu canal muito legal, passo a passo, pra você criar sua conta grátis, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você criar sua conta grátis agora, se você não criou. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o vídeo aqui em cima também, que é o link pra você assistir o passo a passo mesmo, cada tela, o que você tem que fazer. Não é complicado, se você quiser parar o vídeo agora rapidinho, pausa, mas depois você volta. Parar o vídeo, entrar no link que tem aqui embaixo e criar sua conta agora, se você ainda não criou, eu acho mais legal, tá? Em todo caso, se você já criou, já mudou a sua conta pra criador ou criadora de conteúdo, agora a Tio Close dá a possibilidade que as outras plataformas não dão. Que é a possibilidade de venda de packs. Muito legal, muito legal mesmo. Então, assim, já vamos começar o passo a passo, eu vou ensinar pra vocês como vender packs, tá? Inclusive, um adendo, tá? Eu tenho perfil em várias redes, não sei o quê, vendo meu conteúdo íntimo, pessoal, e às vezes me paro e falo, poxa, Fabrício, eu quero comprar seu pack e tal. Como eu não vivo disso, eu tenho outra função, eu sou jornalista, blogueiro, atendo como terapeuta e um guiano que eu amo de paixão, faço milhões de coisas que eu tenho realmente prazer. Enfim, como não é minha prática, minha vivência, eu não consigo parar, fazer um pacote de pack, dar pro WhatsApp, vender. Porque o legal é que tivesse uma plataforma, né? Alguém que fazia esse serviço por mim, eu criava os packs, a pessoa entra lá e comprava. E isso a Tio Close fez. Olha que legal, agora eu tenho como indicar os meus packs pra quem quiser. Entendeu? Então chega de delongas e vamos logo como criar packs e vender pela internet usando o Tio Close, tá? Primeira coisa que você vai fazer, eu já vou entender que você tem uma conta autenticada. Se não tiver conta autenticada como criador de conteúdo ou criador, eu vou pedir novamente pra você entrar e criar. Após criar, você vai entrar nessa tela aqui, que é a sua tela de postagem, tá? Sabe quando você já criou a conta, você sobe foto, foto, vídeos pras pessoas que assinam o seu perfil? Então, o que você vai fazer, é você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar essa última parte aqui, no lado direito, tá vendo? Dá uma olhada ali, ó. Você vai escolher, em vez de galeria, você vai escolher a opção packs. Você vai clicar nessa opção packs e você vai pra essa próxima tela. Nessa primeira tela, a primeira foto ali em cima é a foto da capa do pack. É como que você vai... Quando você mandar o link pra uma pessoa pra comprar o seu pack, essa é a primeira foto que vai aparecer. A minha sugestão, sugestão, façam o que vocês têm vontade, mas a minha sugestão é que essa primeira foto não seja muito explícita, algo muito chocante, seja uma coisa mais insinuante, uma coisa não tão... Enfim, né? Por quê? Porque a pessoa vai ver essa foto logo de cara, tá bom? Tá? Você vai colocar o nome desse pack. Eu coloquei primeiro pack, porque depois eu posso colocar segundo pack, terceiro pack, mas vocês podem inventar trocentos mil nomes, tá? Pack do pezinho, pack da axila, pack do pé... Vocês que escolham a melhor forma, tá? Pra vocês criarem esses packs. A próxima opção é o valor que você vai vender esse pack, tá? Eu coloquei nesse meu pack R$98, por quê? Na minha cabeça, tá? A pessoa não quer ser assinante do meu perfil, não quer entrar lá na 2close.com.br Que eu tô aqui, ó, pra vocês verem, também tá na descrição do vídeo. Ela não quer entrar, ela não quer ser assinante, ela só quer um pacote ali de mídia, alguma coisa assim, e tá ótimo pra ela. Então, o meu serviço é R$98, se você quiser tá lá, ok? Mas o valor, gente, novamente, é vocês que vão definir. O valor que vocês quiserem, tá? É vocês que estão vendendo o conteúdo de vocês. Só tomem cuidado com as discrepâncias, porque se você também tem o serviço da assinatura, então, né, você vai colocar todos os seus vídeos e todas as suas fotos num pack e vai colocar um valor baixinho. Né? Não tem muita lógica. Então tem que ser bem pensado a estratégia que vocês vão bolar, tá bom? A ideia que a possibilidade existe, e é fantástica. O pessoal do AtiClose está de parabéns por ter criado essa funcionalidade que outras plataformas não têm. Certo? Eu coloquei no meu descrição de 10 fotos, 10 mídias. Vocês colocam o que vocês quiserem, novamente, tá bom? Aí a próxima opção, vocês vão subir essas mídias que vocês vão cadastrar dentro desse pack que você tá cadastrando. Então você vai abrir sua galeria, do seu celular, do seu computador e vai subir. Ah, você falou que vai colocar 10 fotos, então seleciona 10 fotos. Sobe uma por uma, vai lá, vai subindo, vai subindo. Ah, eu quero vender esse pacote de 5 fotos. Vai lá e coloca 5 fotos. Ah, eu quero que tenha misto, de mídia. Quero que tenha 10 fotos, 5 vídeos ou 10 vídeos. E você coloca o que tá descrito como seu produto e o valor da sua venda, né? As possibilidades são muitas. Depois que você subiu, que você clicou em concluir a criação desse pack, ele vai pra essa tela aqui, que é onde tá os seus produtos. Aqui você vai poder criar vários packs, tá? Não tem limitação. Então, presta atenção que o nome que você criou desse pack, ele vai ter um link. Olha que legal. Esse link é onde você vai abrir ele, você vai copiar esse link e aí quando alguém pedir pra você que quer comprar um pack seu, você vai mandar esse link. Quando você manda esse link, a pessoa, ela vai receber, vamos supor que eu vou mandar esse link pra você agora. Olha, se você não tiver logado no sistema, olha como você vai receber o link. Olha que legal. Tá vendo? Vocês estão conseguindo reparar? Tem a foto que eu cadastrei da pack, né? Desse pack. Tem o valor e tem o botão ali pra você efetuar a compra e ter acesso ao pack. Gente, é muito simples. É muito bom, é muito prático. Se... Eu não sei, assim. Na minha opinião, até agora, é o melhor serviço brasileiro de venda de packs. Vou até repetir. É o melhor serviço pra você vender packs. Entendeu? Venda de packs. É o melhor serviço. A Out to Close, realmente, mais uma vez, tá de parabéns. De verdade. Não tô babando ovo, não. É porque eu realmente gostei. Não nem precisava. Realmente é fantástico, é extraordinário. Temos que compartilhar. Que muita gente quer vender pack. Muita gente vende pack. No Twitter, às vezes, eu entro. Ah, eu vendo packs. Ah, que tal o meu WhatsApp, meu contato. Mas olha o trabalho que essa pessoa tem, né? Ela tem que conversar com a pessoa ver o WhatsApp, conversar preço, saber valor, saber conteúdo. E não seria mais fácil se ela colocasse lá o pack, o linkzinho do pack dela? Ah, meu pack aqui, ó. E ela pode criar vários packs e mudar o link de vez em quando. Ela não precisa ter esse trabalho de venda. A Out to Close faz tudo pra você. Sempre naquele mesmo esquema, tá? 20% fica com a Out to Close pra pagar estrutura, equipe, site, enfim. E os 80% é seu. Mas vale o investimento. Vale muito, na verdade. Porque você não tem sentido de ficar perdendo tempo conversando com alguém pra vender packs. Você só manda o link, tá lá o pack. Divirta-se com o meu pack. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Essa é a dica dessa semana. Na semana que vem tem mais uma dica da To Close. Mais um lançamento. Eu vou falar aqui pra vocês em primeira mão. Assim vocês vão gostar pra caramba. Se você não criou conta na To Close, eu vou repetir, gente. Cria conta agora, tá? Não perde mais tempo, não. Ah, Fabrício, eu não tô pensando em criar agora. Eu já tenho conta em outro perfil, não sei o quê. Sabe por que é bom vocês criarem agora? Porque se vocês criarem agora, você já garante o seu barra. Eu criei meu perfil, o toclose.com.br.acudere Por quê? Porque Polaco Dere, ninguém mais consegue criar porque eu já criei. É meu. Entendeu? Então, por mais que você não queira criar, vai lá e cria. Então, pausa o vídeo, vai lá no meu link que já cria a conta. Faz o seu cadastro na To Close agora mesmo, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui pra não ficar muito grande. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, se inscreve no canal. O canal tá crescendo muito. Muita gente tá compartilhando. Eu tô muito agradecido. Vocês sabem que eu falo de temas polêmicos, sobre homossexualidade, literatura. Enfim, tudo que eu gosto de comunicar. Sou um comunicador, sou um blogueiro, sou um jornalista. Enfim, tudo que eu gosto de fazer, eu faço com amor. E tudo que a gente faz com amor, dá retorno. Isso é muito bom, tá bom? Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa comentário, qualquer dúvida que vocês tenham sobre packs, venda de packs, como que vender packs na To Close. Se der algum erro do sistema deles, não dá, porque eu já fiz bastante testes. Se tiver sugestão, ou até mesmo coloca o link do seu To Close, coloca o barra, né, o seu nome, pra gente conhecer. As outras pessoas que entram nesse vídeo também conhecer o seu perfil, trocar informações. Só não coloca o endereço completo, porque o YouTube conta como spam, tá bom? Então, esse, em vez de se divulgar, você vai ser denunciado automaticamente pelo sistema. Então, só coloca o arroba, comenta aí se você gostou, não gostou. E aí, a gente vai voltar a conversar bastante sobre o To Close. É um site realmente muito bom. Bom, chega de falar. Até o próximo vídeo. Boa semana. Beijo grande do careca aqui. Já tem pack meu lá, viu? Fica a dica. Pack bom. Tchau. Tchau. E aí